Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando aonde você está visualizando todo o seu tempo diário utilizado usando o Instagram. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vindo até o Instagram aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou vir até o meu perfil e aqui dentro vou apertar nessas 3 barrinhas que tem do lado direito superior. Tenho até a opção que tem sua atividade e aqui dentro vou apertar nessa primeira opção que tem tempo gasto. Veja quanto tempo você normalmente passa no Instagram todos os dias. Apertou em cima e já vai estar aparecendo todo o seu tempo em média diária utilizando o Instagram. Então é muito simples que você está vendo essa opção dentro das configurações da sua conta do Instagram sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família JTECFONE.